Tô muito mal Nossa, que porcaria Cavalo aqui do meu lado Pistola, que porcaria Fala do meu lado, já pegou a arma e tudo Tô com você Vem comigo, vem comigo, vem comigo Volta aqui Ali, já foi Nossa, que porcaria Gente, quem não? Acho que não Arminha ruim O pistola pão Você não tinha achado arma? Tenho, fiz essa arma Tenho, só que acabei de três tiros Ah É ela verde agora É boa, só que demora muito Entendi Cavalo Eu achei que tinha ouvido o cavalo Se eu não É, pelo menos dá pra forjar já É, colite Qual que é colite? 15 Ah, tá tão fio Fio, já Ai O gás encostou aqui Ah, não acredito que eu bati Tem cara aqui Tem, tem, tem Tem cara aqui O gás encostou aqui O gás encostou aqui Olha, tá com um negócio de ouro aqui O que é? O gás encostou aqui O gás encostou aqui Vê se ele é rápido Se for rápido, ele é bom Acho que é, hein É ouro, hein Vai ter que ser Ah, um desses aí, só que de roxo Ah, não, esse aí é outro E o espérito do Jack Vai destruir E outro? Ah, esse aqui é ruim pra caramba Ela tava sozinha? Estranho, né? Tô moscando ainda. Alguma minha boa aí. Deixa eu amarrando aí só. Gente chegando. Passou. Passou de novo. Nossa, tem chance. Vai trocar, bicho? Opa, a arma. Essa outra aí. Outra minha. Pega a minha. Pega a minha. O cara nem tem nem chance. Não, você é louco. Vai querer trocar mesmo sozinho. Tá tirando. O cara voltou ainda, disse que... É, então... Era violento. Parra, não. Vamos fazer uma... Cuida. Que vale a intenção, né? Vale, vale, vale. Porro, mas porro honrado. Nossa, nem coitado. Nem deu tempo pra fazer nada. Vixe, vai dar tempo, cara? Vai, vai, vai. Vai, vai. Um minuto. Fazer runa e armadura. Ficou pra trás ali um... Drop. Fica assistindo, né? É, então... Toda vez faz isso. Na direita. Aqui, aqui, ó. Tá vindo. Na direita. Nossa. Só pra pegar, pra pegar. Escuda. Tem gente, tem gente, tem gente. Não sei. Não é gente, parece. O que é isso aqui? Escopeta. É uma oposta. Vamos pegar safe. Vamos pegar safe. Tem gente que pegar uma casa pra ficar de... Cara, tem 14 pessoas nesse cubículo. Meu Deus do céu. Vamos pegar a casa pra pegar de cover. Dando cover com essa metrador aqui, os caras não aguentam nós. É só na gente não levar snipado. Tem que pegar essa casa aqui da frente. Vou ficar aqui no muro. Não faz. Colocar um cavalo. Onde? Aqui na frente. Barulho aqui na frente. Dê olho. Do outro lado, na verdade. Tá vindo? Tá vindo aqui no meio. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tá aqui. Aqui, ó. Vem, vem. Aqui é o nosso. Tive muito dano. Já era, já era. Nem vou luxar. Tá aqui. Nem vou pegar nada dele. Tô numa posição baixa, né? Não tá bem. Eu acho que de trás não vê ninguém mais, nem da direita. É tudo na da frente. É, tudo pro outro lado. O único que eu ouviu barulho foi esquerda. Eu acho que eu peguei uma shield lá, hein? Você tá com quanto de shield? Eu tô com seis aqui. Pode pegar lá, pode pegar lá. Que essa arma dourada dele, qual que é? Ah, aquela... É ruim. É ruim, eu tô ligado. Esse é corredor. Tá queimando. Melhor lugar é aqui, por enquanto. É, levei. Da direita, da direita. Por dentro, eu levei por dentro. Acho que tá lá, ó. Lá, ó. Uhum. Tomei. Nem vi onde ele tá, hein? Tão dano nele. Levou, levou muito. Tô brigando. Deixa ele lá. Ó, tem cara invisível, hein? Aqui, ó. Nossa, tá morto praticamente. Tá morto praticamente. Vejou na forja, vamos pra forja. Vamos pegar, pegar safe. Vamos pegar safe já. Forja do outro lado. Vai, tá correndo. Finalize, finalize. Boa. Só tem dois. Vamos olhar em cima. Se cura, se prepara aí. Fazer uma runa aqui, hein? Só pra chamar? É, então. Vou mostrar o que nós estamos aqui. Custa nada. Se ele desruchar, só se ele tiver com martelão e acertar todos. Chegando? Pela esquerda. Pela esquerda. Tá muito mal. Dois comigo, dois comigo. Tô correndo. Atrás das minhas costas. Pegue, pegue ela. Só finalizar. Agora dá pra dormir. Easy, easy. Nossa, a gente tá jogando. Tá jogando muito, mano. Essa metradorzinha não dá conta. Os caras não dão conta. Não dão. Não dão conta. Não dá. Deixa. E os caras com martelão não dão conta. Os caras levam muito dano. Aí ele desiste, sai vazado, né? Como é que eles acertaram ali no comecinho, né? Ou eu tive que recuar, eu tive que recuar, senão eu ia cair. Eu dei a volta neles aí.